Apresenta Ângel Mi Dee, da, 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 do, da, 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 da Oh, yeah! Eu quis saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada madrinha, vara de condão Esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia Onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar Quero é mais ficar, melhor é ser criança Uni, duni, 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 dê Oh, 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 oh Salame, ringgüê Oh, 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 oh Cóndمل, sicolmet Sonho encantado, onde está você Uni, duni, 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 dê Oh, salame, lingue Oh, seu verde coloré Sonho encantado, onde está você? A carruagem vai seguir viagem O trem da alegria vai ser de passagem Na direção do amor que eu preciso Do meu paraíso, dor de paisagem Bom dia! Bom dia, bom dia Bom dia pra galera do Brasil Bom dia, Brasil Bom dia, gente Bom dia, galera Enquanto o Angel